Aos 76 anos de idade, dona Rosalina foi levada de ambulância em uma maca até uma agência bancária. O deslocamento foi necessário para provar ao INSS que ela ainda está viva. Eu não fui lá só por acaso, não só para atualizar minha vida, no bem sentido, mas assim, para que outros possam se beneficiar dessa repercussão. Essa é a minha intenção, que isso possa realmente ter uma repercussão boa ante o governo federal, de repente, que teria que ser, para que outros se beneficiem e não precisem ter esse tipo de acesso, porque inclusive foi oneroso. Dona Rosalina tem AMI, atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa que causa várias dores e problemas motores que se agravam com o tempo. A aposentadoria dela é fundamental para custear o tratamento em um lar especializado. A prova de vida é um procedimento previsto por lei para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Deve ser feita anualmente, senão o benefício pode ser bloqueado. A informação repassada pelo INSS à nossa produção é que alguns beneficiários que não podem comparecer presencialmente à agência bancária podem fazer a prova de vida através de aplicativos ou biometria facial pelo celular. Em outros casos, é possível cadastrar um procurador para que essa pessoa vá até a agência. Só que nenhuma dessas opções funcionou para a dona Rosalina. Primeiramente, eu tentei entrar em contato com o 135, que é o telefone de acesso do meu INSS, onde ali eu abri dois protocolos, o protocolo primeiramente de atendimento e o segundo falando com o atendente. E ele me passou todo o passo a passo que eu deveria fazer, ele registrou a minha solicitação de prova de vida por dificuldade de locomoção, só que ele falou que eu deveria entrar no próprio portal e anexar o documento comprovando a dificuldade de locomoção dela. Foi aí que começaram as dificuldades. Eu não consigo anexar esse documento no portal do meu INSS. Não tem um caminho claro para que a gente possa anexar essa documentação. Após isso, eu tentei ir até uma unidade presencial do INSS e foi aí que eu constatei que não tinha nenhum funcionário trabalhando. Apenas alguns médicos peritos para casos de emergência. Foi então que eu tive que tomar a decisão de recorrer ao transporte de ambulância. Além do custo da ambulância para transportar Dona Rosalina, a idosa ficou na agência bancária por cerca de 20 minutos, o que impacta diretamente na rotina do tratamento. A ambulância sacolejou muito, então os meus membros inferiores ficaram bem desestabilizados e eu tive dor, tive muita dor para fazer essa transferência. Em nota, o INSS disse que a prova de vida de Dona Rosalina venceria no dia 3 de fevereiro, que o requerimento de prova de vida por dificuldade de locomoção foi solicitado no dia 11 de janeiro. Para isso, seria necessário um atestado médico que não foi apresentado, mas que assim que o servidor analisasse o pedido, os documentos poderiam ser apresentados em até 30 dias. A nota informa ainda que o requerimento está sendo analisado e que, por ser uma época de férias dos servidores, a análise está levando um pouco mais de tempo, mas varia de 3 a 7 dias em Novo Hamburgo, e que, portanto, havia tempo hábil para que a segurada aguardasse o comparecimento do representante do INSS à sua residência ou local informado no requerimento, sem o risco de eventual bloqueio dos créditos. Eu acho sem fundamento nenhum, sem fundamento nenhum, porque eu não tenho como anexar. Se eu tivesse como anexar o documento, eu anexaria. E logo após, no dia 12, 13, 14, 15 de janeiro, eu estaria entrando em contato no 135 e estaria solicitando uma atualização do meu protocolo. Mas eu não tenho onde anexar esse documento, então que fique claro para toda a população onde nós devemos anexar essa documentação, porque eu não tenho esse caminho para anexar a documentação. É revoltante, porque a gente gostaria que as coisas fossem mais ágeis, né? Até mesmo como a própria minha mãe falou, para essa classe de aposentados e pessoas com dificuldades, né? E o Cidade Alerta não...